eu vou botar silicone com certeza porque você não fala mais com cara esse cabelo vai ficar preto vai ficar louro quando vai fazer esse cabelo mulher pelo amor de deus e me lasquei tanto com amizade que eu prefiro ficar sozinha do que ter uns embuste na minha vida eu quero começar a gravar o vídeo e eu resolvi fazer uma batedeira, um suco de laranja, qualquer coisa para atrapalhar o meu vídeo e mulher vamos ver as perguntas de vocês no ask dance sem tempo que eu estou vendo vocês vão ter os vídeos mais pedidos por vocês agora em dezembro e já adiante para vocês teremos vídeo todos os dias ao meio dia de hoje até o dia 23 de dezembro mas se vocês gostarem muito eu posso estender isso até o final de dezembro, até janeiro vai depender de vocês gostarem ou não dos vídeos todo dia, então já bota no despertador vou esperar você botar um alarme no seu celular, meio dia temos vídeos novos só com os temas mais pedidos, como desembaraçar o cabelo, relacionamento abusivo, autoestima, maquifal, a moda, beleza, receita caseira, dica para pele, gente, está com muita novidade e se você é nova por aqui já se inscreve para não perder todas as novidades, vocês vão amar e vamos para a primeira pergunta que é eu vejo que você tem uma rotina fazendo bastante exercícios, mas e quando viaja, você faz alguns exercícios também eu tento toda vez que eu viajo, eu levo roupinha de academia, mas a grande verdade é que eu fico o que? no computador, nunca tenho tempo para fazer atividade física, porque é sempre uma correria de aeroporto, hotel, hotel, evento, evento, aeroporto, hotel, então não tenho muitas possibilidades como sua família e seu namorado realizam sua rotina de viagem todo o tempo? já virou algo comum? nunca se virar algo comum, perde a graça do meu trabalho, não tenho mais porque estar viajando se for alguma coisa comum meu namorado super entende porque meu trabalho, ele já me conheceu sendo blogueira inclusive ele me ajuda muito nas viagens, ele resolve tudo para mim enfim, não é um problema nenhum eu viajar trabalho, porque afinal de contas é o meu trabalho e é bom para dar uma saudadezinha, porque é, né? ó, apimentado na relação tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? acho que não, imagina eu vou botar silicone, antigamente era uma certeza na minha vida, tipo, vou botar silicone com certeza porque eu só vou ser feliz quando tiver peito de silicone e hoje em dia, veja só, quem tá com isso aqui a mostra nem quem lembra do começo do ano, que eu falava que eu odiava esse buraquinho aqui entre os seios tava tudo fazendo a mão, então assim, silicone não é mais uma prioridade na minha vida depois você vai fazer um vídeo sobre isso, sobre tudo que mudou em mim esse ano a forma que eu penso sobre mim, sobre o mundo e autoestima e tudo mais mas não é uma prioridade eu queria fazer no nariz, mas não tenho coragem, porque eu tenho medo de cagar então eu continuo fazendo aquela maquiagem delay em relação à sua autoestima, como isso te afetou nas relações passadas? seja namoram, amizades e afins isso dá muito um vídeo porque eu era muito sem autoestima e eu sempre me moldava pra pessoa tanto pra amigos quanto a relacionamento tipo, se a pessoa gostava de Foo Fighters, eu ia gostar de Foo Fighters se a pessoa gostava de Surf, eu ia gostar de Surf se a pessoa gostava, eu pesquisava na internet pra saber mais sobre pra dizer que eu sabia, só pra ter alguma coisa em comum e eu não tinha personalidade nenhuma então hoje em dia, minha autoestima é muito... quer dizer, hoje eu tenho autoestima, antigamente eu não tinha se você tivesse dúvida se ama ou não o boy como você tentaria resolver? miga, se você tem dúvida, você não ama se você tem paixão, você gosta, mas quando você ama, você tem certeza se você tem oportunidade de viajar pra um lugar pra passar um mês de férias com tudo pago que lugar você escolheria? Santorini, com certeza, na Grécia com toda certeza ih, a Lu mudou aqui, meio dia hum, tá aí quando você era criança, eu gosto de brincadeira favorita eu amava brincar de escritório brincar de professora eu sempre fui uma criança de ficar muito sozinha porque eu não tinha muitas amigas na rua e isso me fez crescer e saber ficar mais sozinha então valeu muito a pena eu sinto falta um pouco ainda de ter mais amigas mas assim, antes só do que o meu acompanhado e esse ano, eu me lasquei tanto com amizades que eu prefiro ficar sozinha do que ter uns embustes na minha vida é, obsessões se casaram um dia? sim, com certeza e isso vai acontecer com toda certeza garanto a vocês o mais breve possível qual é o seu defeito e qualidade? eu sou muito teimosa muito teimosa e rancorosa e minha qualidade é que eu sou muito positiva eu sempre tento olhar o lado bom das coisas ver a parte boa tentar ajudar as pessoas eu sou muito assim, de ver o lado bom das coisas se você pretende futuramente morar sozinha outra coisa que eu mudei muito esse ano é que eu falava que com certeza quando eu saísse de casa eu ia morar sozinha pra ter minha dependência e hoje eu já penso em morar com uma pessoa então não necessariamente sozinha mas meio que casar, fazer família morar junto, enfim se você pretende ter filho, eu sei 5 anos zoeira, tá? aqui é só pra ir no banheiro fazer o número 2 com toda certeza quem me conhece mais sempre tá tendo meus 54 sobre mim sabe que meu sonho de vida é ter filho eu queria ter 3 mas agora que eu tenho 2 talvez eu tenha um só porque a crise está pegando em todo mundo a marca é você ter um sonho de ser patrocinada por ela todas que não me patrocinaram ainda e que eu gosto é... NYX, por exemplo MAC, L'Oreal tipo grupo L'Oreal várias marcas eu ainda quero consegue se ver fazendo outra coisa? tem algum outro plano? não, não consigo me ver fazendo outra coisa eu me vejo velhinha no YouTube fazendo tutorial de crochê mas eu me vejo aprimorando estudando mais sobre cabelo fazendo tricologia estudando mais sobre fotografia fazendo teatro tudo pra melhorar mais o meu trabalho e trazer o melhor sempre pra vocês o sabor de pizza favorito todos não fez um vídeo completo você dançando porque meu amor repare só, repare bem como disse a Kira Menezes minha amiga eu não sei dançar amor eu danço porque eu gosto de dançar porque se eu soubesse dançar eu estava no pit dance então manda imagens aí de eu dançando note que é melhor vocês não me virem dançando uma coreografia completa e outra pergunta que me fazem sempre Jéssica esse cabelo vai ficar preto ou vai ficar louro? quanto você vai fazer nesse cabelo? mulher, pelo amor de Deus e o que acontece eu estou recuperando ele graças a Deus ele está saudável hoje inclusive fui no tricologista que é uma médica de cabelo e ela me assegurou que ele está saudável e eu estou precisando crescer eu estou curtindo essa vibe da raiz mais escura eu acho que eu vou deixar ele crescer muito tipo até ficar um ombre RR depois eu faço umas luzes não sei mas estou curtindo e não sei até isso não é só uma raiz natural é só meu cabelo natural mesmo tá bom e aí damos início a mais nova fase do canal com muita coisa nova e eu queria que você me desse uma segunda chance pra você voltar a assistir os vídeos que ela se tenha parado porque vai ser uma outra Jéssica que vai fazer os vídeos esse mês porque eu sou uma pessoa completamente diferente do começo do ano pra cá e eu garanto pra vocês que vai ser uma Jéssica muito mais íntima com muito mais conteúdo pessoal conteúdo pessoal conteúdo autoral e conteúdo mais focado no que vocês querem olha, essa semana não vou nem falar de amanhã mas essa semana tem o que? tem vlog da minha semana inteira tem vídeo como aclarear olheiras e virilha com receita caseira tem vídeo de como revitalizar o cabelo no dia seguinte tem vídeo de como eu arrumo meu cabelo na academia tem vídeo de como recuperar o cabelo no verão com receita caseira depois da praia da piscina então assim amor se inscreve no canal chega aqui gente chega salivei de tanta coisa que tá vindo por aí se inscreve no canal um beijo até o próximo vídeo e comenta aqui abaixo qual a sua pergunta pro próximo Ask Dantas que eu vou pegar as perguntas de vocês aqui do vídeo beijo ai como eu tô ansiosa se você não fala mais com ah gente por favor já falei muito sobre isso todo mundo que vocês não veem mais nas minhas redes sociais não veem mais no meu youtube não veem no meu instagram nas minhas fotos simplesmente são pessoas que não convivem mais comigo não fazem mais parte da minha vida hoje em dia e tudo bem tudo tranquilo ninguém tá brigado não tem inimizade não tem inimigo é só que a gente assim só se separou todo mundo se não vê mais nas minhas redes sociais é porque a gente não convive mais não tem mais aquele dia a dia mais enfim vocês entenderam pra bom entendedor minha palavra basta